Fala galera, canal CompraSegura na área, o canal que ajuda você na hora das compras a não cair em golpes e também a resolver problemas, tá? Então se você comprou e tem algum problema, esse vídeo vai te ajudar a resolver o teu problema. Por que o Reclame Aqui é o melhor site para você reclamar de uma empresa? Porque no Reclame Aqui quem te atende é a própria empresa, então todas as empresas têm um canal no Reclame Aqui, pelo menos empresas grandes e aquelas que não são grandes também, porque o Reclame Aqui entra em contato com ela e avisa o que está acontecendo e elas então vêm aqui e ganham acesso e representam a sua empresa te atendendo. Então por que as empresas respondem no Reclame Aqui às vezes mais rápido do que no e-mail ou do que no contato direto com eles? Por que o Reclame Aqui gera uma reputação? Vamos ver aqui por exemplo a Americanas, tá? A Americanas tem uma reputação no Reclame Aqui e todas as lojas têm uma reputação. Então todas as empresas zelam muito por a reputação no Reclame Aqui, porque quando você vai comprar em uma empresa, você vem no Reclame Aqui para ver como que é o funcionamento dessa empresa. Aqui a gente vê que a Americanas tem uma nota de 7.46, ou seja, é uma nota boa, o índice de solução dos problemas é 90%, a demora para responder é 3 dias e 9 horas, e 78% das pessoas voltariam a fazer negócio. Se você entrar no Reclame Aqui de uma empresa e tiver muito ruim aqui, a nota é muito ruim, você obviamente não vai comprar, você vai preferir uma loja que atende o seu consumidor melhor. Então as empresas se preocupam muito com essa reputação. Então galera, antes de ensinar você mais coisas sobre o Reclame Aqui, a como fazer a reclamação, ao que colocar e não colocar na reclamação, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, porque muita gente assiste meu vídeo, mas não se inscreve no meu canal. E como eu estou ajudando vocês a não caírem em golpes na internet, meu canal é focado nisso, em ajudar as pessoas, eu gostaria que vocês me ajudassem a bater essa meta de 5 mil inscritos. Então vamos bater essa meta junto, por favor, se inscreve no meu canal, me dá esse apoio moral, porque é o que me motiva a continuar, tá galera? Então toda empresa tem, ou quase toda empresa tem, um... tem uma reputação no Reclame Aqui, tá? A gente entendeu isso. Agora, digamos que eu quero reclamar. Eu clico aqui em reclamar, tá? Pronto. Sou consumidor ou sou pessoa jurídica? Se você for pessoa jurídica, você tiver uma empresa que foi reclamada, você vai cadastrar a sua empresa, e aí, é... você vai... não, aqui não, aqui no caso é pra você reclamar. Se você é uma empresa e está reclamando de outra empresa, comprou alguma coisa pra sua empresa, você reclama como empresa. Pra cadastrar a sua empresa, eu não sei como. Mas você cadastra aqui a sua empresa pra reclamações. Agora, pra responder, eu não sei como. Talvez entrando em contato com eles. Mas tá, o nosso foco. Eu sou consumidor, quero reclamar. Eu clico aqui em continuar, tá? Então, aqui, já me direcionou pra reclamação da Americanas. Então, é... vamos fazer uma reclamação sobre Americanas. Mas se não fosse sobre Americanas, basta entrar aqui, ó, na página inicial, e clicar em reclamar. Aí ele vai perguntar a empresa. Vamos escrever outra empresa aí. Só pra... pra mostrar como é que faz. Kabum, tá? Então, já... Não tem nenhuma Kabum, tá? Não encontramos a empresa. Mas tem aqui a sugestão, o nome correto. Kabum. Eu clico aqui. Pronto. Já tô reclamando na Kabum. Então, eu sou consumidor. Beleza. Kabum possui canais exclusivos. Ah, não consegui ler. Mas é alguma coisa sobre o reclamar aqui. Ela pergunta qual a categoria do problema. Digamos que eu comprei um... Games e jogos, tá? Então, videogame. Qual o problema? É... Divergência de valores. Digamos assim. Então, aqui tu vai colocar... O que que tu comprou, tá? Tenta colocar uma categoria... Aproximada. Se tu não souber direito, também não faz mal. Não é um erro grosseiro se fizer isso. Isso é mais pras pessoas, quando estiverem pesquisando, saberem que a maioria das reclamações foram em games e jogos, ou foram em informática, tá? É importante tu colocar a coisa certa, mas isso também não é o fim do mundo. Colocar o produto correto aqui, tá, galera? Também vai ajudar um pouco a agilizar o processo, mas não é o fim do mundo, tá? É interessante você tentar fazer o correto. Mas se não conseguir, não precisa ter dor de cabeça, tá? Porque mais pra frente, eu vou mostrar como você coloca o número do pedido. Aqui você coloca o problema, né? Vários problemas, a gente vê que já é direcionado, por exemplo, como eu marquei games e jogos, já vem problema no CD, desligando sozinho, mau atendimento. Então, coisas direcionadas pro produto que eu marquei aqui. Então, por isso é importante, tá? Pra colocar o tipo de problema que tem. Então, eu clico em continuar, eu nem tô logado no site, tá? Você vai fazer isso em casa, vai acontecer da mesma forma. Então, você coloca aqui, eu vou colocar o título da reclamação jogo usado. Lembrando que eu não vou colocar essa reclamação no site, é só uma demonstração pra vocês, tá? Aqui você conta a sua história. Eu vou falar uma coisa muito importante, que eu vejo alguns erros no reclama aqui. Você não precisa colocar o seu nome, tá? Na reclamação. Você não precisa contar a sua vida pra empresa. Tem gente que colocou CPF, cara. Tem gente que coloca um monte de coisa. Eu abri uma vez, eu tava fazendo um vídeo sobre reclama aqui, abri uma reclamação pra mostrar pros meus inscritos, e a mulher tinha colocado o CPF dela. Eu tomei um strike no vídeo, tipo, não strike, mas um aviso do YouTube que eu tinha que remover porque eu tava mostrando dados de outras pessoas. Galera, aqui não se coloca dados pessoais. O único dado que você coloca aqui é o número do pedido e o que aconteceu. Você não precisa falar, meu nome é João, fulano da Silva, meu cachorro se chama Scooby, eu moro na rua tal, meu endereço, meu telefone, eu gosto de fazer academia. não precisa contar a sua vida, é só você colocar número do pedido e lembrando também que se você colocar dados pessoais, podem ser roubados e as pessoas podem fazer maldades. Muita gente usa dados das pessoas, então não coloca CPF aqui, não coloca RG, não coloca nada, galera, só coloca aqui o seu problema. Então você coloca número do pedido, tá? Você pode colocar o número do seu pedido que vai agilizar eles, tá? A acharem o seu pedido. e vai contar o seu problema, tá? Estou tendo um problema, problema, o jogo não funciona. Você conta o seu problema, tá? E aqui, caso você queira mandar uma foto comprovando o problema, você pode botar até três imagens aqui, ó, anexando o arquivo. Essas três fotos, só a empresa vai poder ver, tá? Então, não tem problema, você manda o anexo aqui, tá? Vai estar salvo no seu PC, você manda e só a empresa recebe, galera. E aqui você coloca também o telefone para contato, você pode colocar o fixo ou o telemóvel. Porém, aqui também, só a empresa vai ter acesso. Então, não coloca telefone aqui, não coloca WhatsApp, não coloca e-mail, coloca só aqui os contatos. Aqui é a reclamação e aqui os contatos, tá? O telefone. É bem simples. E aí você publica. Você vai fazer essa reclamação e depois você vai avaliar se você foi bem respondido, se você não foi, o que aconteceu, tá? O que a empresa fez contato com você? Eu já fiz reclamações e reclamo aqui e fui bem atendido para Kabum, inclusive, tá? Mas foi aleatório, eu escolhi a Kabum para mostrar assim, não porque eu já tinha feito reclamações, mas já fiz reclamações e acabou e fui muito bem atendido, resolveram o meu problema, inclusive, eu acho que eu me saí melhor, tipo, eu acho que eles me deram uma recompensa para reparar o erro. Eu comprei uma placa de vídeo, não tinha estoque e eles negociaram comigo e me mandaram uma placa de vídeo melhor do que eu tinha comprado, galera. Eu comprei na Black Friday, paguei barato, elas mandaram a mesma placa, só que numa marca melhor e bem mais bonita, bem mais eficiente também, tá? Então, a reclamação no Reclama Aqui é importante para isso, é o primeiro passo para quem vai, você vai primeiro no Reclama Aqui tentar resolver com a empresa, depois você procura Procon, Processo, outras coisas. O nosso Reclama Aqui é o primeiro passo, é o contato com a empresa, então, é muito importante, tá, galera? Vamos voltar no Reclama Aqui, Magazine Luiza, para também não dizer, ah, só está mostrando a Americana, só está mostrando a Kabum, vamos sempre escolher uma loja diferente, tá? Então, vamos lá. Magazine Luiza Loja Online, é sempre importante você ver se está reclamando sobre a loja online, a loja física, a loja correta, tá? Aqui eles mostram o site da loja, tá? Então, isso é importante. Eu queria mostrar para vocês que quando você faz uma reclamação, eu tenho medo de abrir essas reclamações e o cara ter colocado o CPF dele ou alguma coisa, entendeu? Que vai me prejudicar, mas eu vou tentar, aqui o cara não colocou nada, tá? Então, o correto da reclamação é essa, galera, não manda dados pessoais, não manda nome nem nada, você pode logar até com o Facebook aqui. E aí, o que que acontece, né? As pessoas podem comentar, fazer comentários sobre as suas reclamações, galera. Isso é bem bacana, as pessoas podem fazer comentários sobre as suas reclamações. Então, se você faz uma reclamação aqui, as pessoas podem comentar. Ah, resolveu, não resolveu, tive o mesmo problema, então as pessoas podem comentar a sua reclamação, tá, galera? Isso é legal. Mas o vídeo fica por aqui, convido você a se inscrever no canal, a me apoiar aí, a me ajudar a chegar à marca de 5 mil inscritos, eu estou muito feliz, porque estamos chegando cada vez mais perto, e caso eu tenha te ajudado, comenta aí, tá, galera? Eu sempre respondo nos comentários. Muito obrigado, tamo junto, valeu e fui!